Boa noite. Hoje é terça-feira, 3 de outubro. Cataluña vai declarar independência em questão de dias, diz o presidente da região. Carlos Puigdemont, líder catalão, afirmou à BBC que seu governo vai agir no final dessa semana ou começo da próxima. A Cataluña vai declarar sua independência da Espanha em questão de dias, disse à BBC nesta terça-feira, 3, o líder da região autônoma, Carlos Puigdemont. Em sua primeira entrevista, desde o referendo de domingo, o presidente regional disse que seu governo vai agir no final dessa semana ou começo da próxima. Provavelmente, faremos isso quando tenhamos computado os votos do exterior, no final dessa semana ou algo assim. Então, agiremos no fim dessa semana ou início da próxima, afirmou. Questionado sobre o que fará se o governo central espanhol em Madrid intervir e tomar o controle da administração regional, Puigdemont afirmou que isso seria um erro que mudaria tudo. Cada semana, após cada erro do governo central, ganhamos mais apoio da sociedade, uma maioria da Cataluña que não aceita essa situação. Portanto, um erro maior, como tomar controle de nossas finanças ou prender membros de nosso governo, inclusive eu, seria um erro que mudaria tudo. Segundo Puigdemont, não há no momento nenhum diálogo em curso entre Madrid, que considera ilegal o referendo de domingo e seu governo. O líder regional disse ainda discordar do comunicado emitido na segunda-feira pela Comissão Europeia, que afirmava que os desdobramentos na Cataluña são uma questão interna da Espanha. A entrevista de Puigdemont ocorreu pouco depois de um pronunciamento televisionado do rei espanhol Felipe VI, que declarou que as lideranças catalãs que organizaram o referendo demonstraram desrespeito pelos poderes do Estado. Eles romperam os princípios democráticos do Estado de Direito, afirmou o monarca, pedindo união e agregando que a ruptura poderia colocar em risco conquistas econômicas catalãs e espanholas. Críticas e repressão O referendo de domingo, que questionava a população catalã quanto a se separar ou não do restante da Espanha, foi duramente criticado pelo governo central espanhol e reprimido pela polícia do país. Episódios de violência policial deixaram quase 900 feridos e despertaram mais protestos nessa região do Nordeste espanhol. Durante a votação, também, 33 policiais ficaram feridos, segundo a imprensa local. O referendo contou com votos de cerca de 2,2 milhões de pessoas, segundo o governo catalão. Cerca de 90% votaram a favor da independência, mas os resultados oficiais ainda não foram divulgados. Além disso, o comparecimento às urnas foi de apenas cerca de 42% dos votantes, índice baixo, que potencialmente enfraquece por demônio. O líder catalão chegou a afirmar que buscaria um novo entendimento com o governo de Madrid, mas este reagiu ameaçando suspender a autonomia catalã. O premier espanhol, Mariano Rajoy, afirmou que a votação de domingo zombou da democracia. Bom, como eu já disse várias vezes, aqui a Espanha está fazendo de tudo para não perder uma região rica, a mais rica da Espanha, que é a Catalunha. Se fosse outra região, como a Galícia, eu tenho certeza que a Espanha não faria nada, deixaria que a Galícia se separasse porque é uma região pobre e miserável. Mas como é a Catalunha, que é a região mais rica, mais industrializada, a que responde por 20% do PIB espanhol, é claro que o governo central não ia deixar. Quem zombou aqui de quem? Na minha opinião, o governo da Espanha é um governo autoritário, que se esconde atrás de uma Constituição, que proíbe que as regiões autônomas possam declarar a independência, fazer um referendo, o que custava que a região da Catalunha, que durante séculos tenta se separar da Espanha, fosse ouvida? O governo espanhol, na minha opinião, que é um governo autoritário, não está deixando que a população da Catalunha decida sobre o seu próprio futuro. Se é uma região autônoma, por que o governo espanhol vai lá na Catalunha e arranca boa parte do dinheiro catalão e devolve migalhas? Se é uma região autônoma, por que não dá autonomia para o governo catalão fazer o que quiser com as finanças do Estado, da província? Sabe por quê? Porque o governo de Madrid quer fazer da Catalunha o que ela fez com as colônias americanas. Toda a América Espanhola era tratada assim, durante o tempo da monarquia espanhola. A Espanha não quer perder dinheiro, ela é capaz de massacrar e falar que é ilegal, falar muitas estupidezes sobre a consulta, provocar atos de violência contra idosos, contra a população que estava ali exercendo um direito de votar e decidir sobre o próprio futuro. É isso que a Espanha é. É isso que o governo de Madrid mostrou para o mundo. Não é a Catalunha que promoveu um referendo ilegal. É a Espanha que fez de tudo para não permitir que a população catalã fosse legitimamente as urnas votarem para se separar da Espanha. Porque eles sabem que a maioria da população da Catalunha quer se separar. Se teve apenas 40% dos votantes no referendo, é porque as forças policiais fecharam colégios, intimidaram pessoas, principalmente em cidades pequenas da Catalunha. Não é que isso enfraquece o governo catalão. Não. Porque se tivesse deixado que os catalães fizessem o referendo dentro da paz, que eles pediram muito, com certeza mais da maioria das pessoas teriam votado no referendo. Esse era o medo do governo central espanhol. Então, falar que a droga do rei da Espanha, como eu falei sempre, é uma coisa estúpida. Não posso acreditar que um país que se diz que é importante, que é uma maior potência, possa ter instituído a monarquia. Uma coisa mais imbecil do mundo. Se tinha acabado com a monarquia durante a ditadura de Francisco Franco, como que depois de uma ditadura se instala, óbvio, através da monarquia, que a monarquia espanhola é como a monarquia inglesa. Serve para porcaria nenhuma. Estão ali apenas para mamar mais nas tetas do governo, mais com o dinheiro dos contribuintes. Porque um rei, no tempo medieval, era o rei que governava. Hoje em dia, as monarquias do mundo não servem para droga nenhuma. Apenas para serem sustentados pelo povo. O povo, que também tem uma lavagem cerebral, permite isso. Aí vem um rei, um pseudo-rei, na televisão, falar que a Catalunha respeitou as leis espanholas, e que eu sei que tanto. Vamos lá, falar bem as claras. A Catalunha se uniu a Aragão para formar o reino da Espanha, lá em 1700. Mas ela não sabia o que ia acontecer com ela durante a ditadura de Franco, que ela perderia a autonomia. Então, a Catalunha sempre foi uma terra diferente da Espanha. Sempre foi uma região que deveria ter sido sempre autônoma, sempre livre. E não sobre o domínio de um governo forçado, como o governo espanhol, e ainda mais ainda que a União Europeia, que gosta de opinar sobre qualquer porcaria de conflito no mundo, não é capaz de dizer que a Catalunha está sob o próprio direito de decidir o seu futuro. A União Europeia se cala e permite que a desgraça da Espanha vá lá e tenta usar força contra os catalães. É isso que a União Europeia serve. Ela tem os próprios interesses. Porque se a União Europeia dissesse que a Catalunha tem direito, porque pela história da Catalunha, pela tradição da Catalunha, que foi uma região que apenas se uniu para ajudar a formar o reino da Espanha, e ela quer agora se livrar desse encosto, que é legítimo, não. A União Europeia preferiu, como sempre, dar razão a um país autoritário, um governo autoritário, que não permite que as pessoas decidam sobre o próprio futuro. E como disse umas mulheres protestando lá em Barcelona, fora, 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 a bandeira espanhola. Literalmente isso. Porque eu duvido muito que mesmo que a Espanha invada a Catalunha com o exército, com a força militar, e faça que a Catalunha perca a autonomia, eu acho que ele vai acender de vez o barril de pólvora que é a Catalunha. E ela vai explodir. Porque eu duvido muito que os catalãs vão baixar a cabeça para um governo autoritário como o de Mariano Rajoy e a Espanha vai perder ainda mais. Eu espero que o que aconteceu na Catalunha sirva para que as outras regiões autônomas da Espanha façam o mesmo. Eu ficaria tão feliz em escutar que o País Vasco finalmente vai querer fazer também um referendo e se livrar de vez de um curso como a Espanha. Porque sinceramente a Espanha é formada por regiões. Só que todo o poder, todo o dinheiro, toda a riqueza se concentra onde? Na região de Madrid. Como onde se formou até a língua. a língua castelhana. A união de da região de León e de Aragão que se formou a língua castelhana e se formou, começou a se formar a Espanha. Eu acho que tem que terminar aí. Castilha, perdão, eu falei Aragão, É Castilha e Aragão, aí a região central da Espanha que deveria ficar só a Espanha. E as regiões autônomas se separarem de vez. Essa é a minha opinião. E fora, fora, fora a bandeira espanhola. Muito obrigado por assistir o meu novo vídeo. Se você quer aprender português brasileiro ou falar comigo em português brasileiro, pode vir aqui à Clássica e Português de Idiomas ou nós podemos ter a aula de português brasileiro em qualquer lugar do mundo através do Skype. Compartilha esse vídeo com sua família, amigo, todo mundo. Curta a minha página no Facebook. Se inscreva no meu canal no YouTube. A sua inscrição é muito importante para mim porque é a motivação que eu tenho de fazer vídeos diários. Então, se inscreva no meu canal. No meu canal você vai encontrar vídeos em outros idiomas em espanhol, italiano, inglês, francês e lógico em português brasileiro. São interessantes notícias que eu encontrei, que eu li, que eu dei minha opinião. Então, assista, comente, compartilhe, curtando meus outros vídeos. Se quiser falar comigo diretamente sobre qualquer tema pode fazer através do WhatsApp. Aqui está meu número do WhatsApp. Será um grande prazer receber a sua mensagem, ok? Um abraço muito grande ao meu Brasil brasileiro que eu amo demais. A minha cidade de Araxá em Minas Gerais é uma cidade belíssima, vale a pena conhecer. A todos os brasileiros parados por esse mundo de Deus e a todas as pessoas que falam português nesse planeta. Muito obrigado. Que tenham todos uma excelente noite de terça-feira ou já amanhã de quarta e nos vemos amanhã com outra noite interessante. Muito obrigado e até amanhã, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau.